O aumento do número de trabalhadores em home office por conta da pandemia trouxe um efeito colateral positivo. Com a facilidade do trabalho em casa, muitas empresas têm contratado mães que estavam fora do mercado. Larissa não imaginou voltar tão cedo ao mercado de trabalho, mas quem diria, conseguiu uma vaga onde ser mãe era pré-requisito. Quando eu vi a oportunidade, eu tinha escrito um programa desenvolvido para mães que querem retornar o mercado de trabalho, as mães abólicas, eu falei, poxa, realmente é uma empresa que está preocupada com isso e quer fazer a diferença. A empresa que ela trabalha tem 250 funcionários e em 2020 abriu posições para contratar mães de olho na qualificação profissional que só a escola da maternidade traz. A mulher, em específico a mãe, ela é capaz de gerir e se doar completamente para um outro ser. É possível ser mãe para quebrar esse tabu. Mães adquirem habilidades que as faculdades não costumam ensinar. Uma pesquisa feita entre abril e junho de 2020 revela que a relação com os filhos torna as mulheres expertas em matéria de paciência, tolerância e priorização. As dificuldades são maiores para as mães com menos escolaridade. Não há creches suficientes nem suporte do Estado para cuidar de todas as crianças enquanto as mães trabalham. E quando elas conseguem criar uma rede de apoio para voltar ao mercado, ainda enfrentam salários menores do que os dos homens, mesmo quando são mais qualificadas. O trabalho em home office facilita o vínculo entre mãe e filho. Mas é preciso ter cuidado para não ser uma jornada eterna. O ideal seria a gente conseguir ter empregos com uma jornada regular, né? E que tivessem acesso à assistência, à seguridade social. E que as crianças tivessem acesso à escola de educação infantil. Então... Isso.